Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito das melhores opções de empréstimo pessoal que são mais fáceis de você conseguir aprovação. E que sejam online, tá pessoal? Quero dizer que hoje com essa revolução que nós tivemos no mercado financeiro a gente tem muitas facilidades. Então hoje a gente consegue fazer um empréstimo pessoal de forma 100% online e você recebe o dinheiro ali em poucos dias ou se não até de forma momentânea na sua conta. Então isso realmente trouxe bastante facilidade para as pessoas. Então eu separei aqui algumas empresas de empréstimo pessoal que oferecem empréstimo de forma mais fácil, tá pessoal? Segundo relato de muitas pessoas. Quero dizer que eu não vou falar de forma detalhada sobre cada uma das empresas até porque existem muitas variáveis no momento de escolher um empréstimo, né? Porque você precisa avaliar a questão de valor, em quantos meses você vai pagar, então tudo isso pode variar com relação às taxas e tudo mais. Então o ideal é você escolher as empresas e fazer uma simulação para ver qual é a melhor opção para aquilo que você precisa, tá bom? Então vamos embora conversar sobre as empresas. Começando pela empréstimo pessoal no verde que oferece valores de 500 até 8 mil reais, tá? As taxas variam de 7.9 a 18.9% ao mês e o prazo é de 3 até 18 meses para pagamento. Temos a Geru, que é uma empresa de empréstimo pessoal também, que oferece valores de 3 mil até 50 mil reais, são valores mais altos. As taxas variam de 2 até 8,2% ao mês e o prazo de pagamento é de 12 até 36 meses, tá? Temos a Simplique, que oferece valores de 3 até 35 mil reais, tá? E as taxas variam de 2.16% ao mês até 9,14. O prazo para pagamento é de 3 até 36 meses, tá pessoal? Temos a Simplique, que oferece valores menores, que é de 300 até 3.500 reais. As taxas são de 15.8 até 17.9% ao mês e você tem o prazo de 3 até 12 meses para fazer o pagamento. Temos a SuperSim, que também são valores menores, tá? Então o valor é de 250 até 2.500 reais e as taxas variam de 12.50% ao mês até 17.50% ao mês. O prazo para pagamento é de 4 até 12 meses, tá? Temos a Rebel, que os valores já são um pouco mais altos, que é de 1.000 até 50.000 reais e as taxas variam de 1.9% até 9,9% ao mês. E o prazo de pagamento é de 6 até 36 meses, tá? Temos a ProBoo, que os valores são de 2.500 até 50.000 reais. As taxas variam de 1.98% até 11%, tá? Eu falo essas taxas porque elas realmente podem variar conforme aquela questão que eu falei para vocês de valor, prazo de pagamento e tudo mais, tá? E o prazo é de 12 até 36 meses, tá? Temos a ClickCash, que oferece valores de 500 até 10.000 reais, tá? As taxas podem variar de 4 até 14,9% ao mês e o prazo de pagamento é de 3 até 24 meses. Temos a Finan Zero, que oferece valores de 500 até 40.000 reais. As taxas variam de 1.49% até 18% ao mês e o prazo de pagamento é de 6 até 24 meses, tá? E basicamente seriam essas opções que eu trouxe para vocês hoje, tá? Que são opções que as pessoas têm relatado que têm conseguido com uma certa facilidade. Aí é questão de, como eu já falei para vocês, avaliar conforme aquilo que você precisa. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto